medo pavor algo extremamente assustador como você nunca viu antes oh aqui o hooligans agora eu vou dizer tá vendo?! Rocha Verde, Cuiabá e a FJD 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 O pior que o hooligans agora eu vou dizer Macha Verde, Cuiabá e a FJD FJD, bota os buchas pra correr 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 Agora eu vou dizer, mancha verde e Cuiabá E a FJV FJV, bota os buchas pra correr 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 E a FJV E a FJV